Eita gente, e a Arik chegou de viagem e disse que não ficou muito bem em casa, passou mal Eita gente, é babado viu E ela contou o motivo, confira o vídeo e assista até o final e deixe o comentário E aí minha gente, bom dia Não ajeitei meu celular, a câmera tá boa porque eu dei um jeito aqui e arrumei outro celular Mas não ajeitei o meu ainda E é isso, cheguei da viagem agora, cheguei um pouquinho mal Mas eu tô ficando bem Aí eu coloco esse topzinho aqui e vocês já sabem o que eu vou fazer né minha gente Esse top aqui é meu top oficial pra treinar Gente, me tirei uma dúvida porque eu acho que não é só eu Mas esses dias que eu tô procurando bastante tá cuidando do meu corpo Questão de celulite principalmente Vocês se sentem desse jeito incomodadas com essa questão de celulite? Eu tenho muito isso comigo Minha gente, o estado da pessoa hoje Hoje cedo, quando eu cheguei eu tava me sentindo muito mal Eu tava com dor de barriga, essa foi a realidade, tava com dor de barriga triste Aí eu passei o dia todo mole, arriada E ainda tô Tô fraca demais, de verdade Aí é isso Agora eu vou organizar aqui A casa Agora E vou arrumar a mala Porque eu vou viajar Hoje assim que eu cheguei Deixa eu contar esse relato Não vou contar detalhes né Mas assim que eu cheguei A dor de barriga que eu tive João, ele tinha saído Aí eu tava sozinha Aí eu pensei Meu Deus Acho que a maioria das pessoas já tiveram dor de barriga Essa não é possível Que você A perna começa a doer Você fica se tremendo Você fica tão fraca Você fica Meu Deus, eu vou desmaiar Isso desmaiar O que é que vai acontecer Aí eu peguei O momento que eu consegui levantar Foi pra abrir a porta Porque se acontecesse alguma coisa comigo Eu pensava que eu ia ter como entrar né Fiquei mole E aí Fora eu tá meio arriada Eu Depois fiquei de boa Aí consegui ajeitar aqui a casa Terminando de ajeitar Lavei meu cabelo que tava sujo E os meninos vieram pra cá A gente assistiu o jogo Aí depois Eu e o João dei um cochilinho E agora eu tô aqui acordada Eu vou ajeitar minhas coisas Pra deixar tudo organizado Eu não vou viajar agora Não vou viajar Acho que daqui a dois dias Aí eu vou deixar tudo arrumadinho Pra quando eu ir Eu só me arrumar aí Aí pronto Só volto depois Porque eu ainda vou pra Recife Eu vou fazer uma viagem Depois eu vou pra Recife Depois eu vou pra outro canto Vou ser bem movimentada Essa semana Essa outra semana Felicidade de pegar Uma coisa Elas fazem as feiras delas De madrugada Ari Tu vai fazer o que aqui hoje? Fazer feira Porque você é tão fina Tá tão chique Que tão fechando o supermercado Só pra você Apenas Tem noção? É isso Eu peguei tudo Tá bom? Tchau 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 Obrigado.